O programa Garantia Safra vai passar por mudanças a partir de hoje. Agricultores e familiares recebem o benefício quando sofrem perdas na produção devido a secas ou excesso de chuvas. A repórter Isabela Azevedo tem detalhes sobre as mudanças. Boa noite, Isabela. Quais são as novidades do Garantia Safra para esse ano? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Uma das novidades, uma das mudanças do Garantia Safra é que o valor do benefício passou de R$ 680 para R$ 760 anuais, divididos em cinco parcelas. E sobre essa mudança e outras mudanças, eu converso agora com a coordenadora do programa, Dione Freitas. Coordenadora, boa noite. Por que essa mudança, esse aumento do benefício? E em relação às mulheres, a gente também tem uma novidade, não é isso? Então, o valor do Garantia Safra aumenta de acordo com o percentual de aumento do Garantia Safra, por isso essa mudança. Com relação às mulheres, é uma ação afirmativa do MDA e do Comitê do Garantia Safra de fazer com que prioritariamente as novas inscrições do Garantia Safra sejam para as mulheres. Com isso, acreditamos estar incentivando, reconhecendo, valorizando o trabalho das mulheres nos estabelecimentos familiares e, ao mesmo tempo, quem sabe, contribuindo para a autonomia dessas mulheres no processo de decisão. Varia de acordo com o salário mínimo, não é isso? Exatamente. O percentual do pagamento do Garantia Safra de R$ 680 para R$ 760 é em função do percentual que foi dado no salário mínimo. Isso para essa safra, mas para outra safra do próximo ano, a gente tem uma outra novidade bem interessante em relação às regiões que vão ser abrangidas, não é isso? Então, essa é uma novidade muito boa. Todo agricultor familiar que tem uma renda de até um salário e meio poderá, a partir da safra 2013, 2014, fazer parte do Garantia Safra. A gente reconhece que existe agricultor de baixa renda nos Nordestes, nos Semiárido, mas também existe na região Norte, também existe na região Sul. Então, a partir da próxima safra, os agricultores podem fazer adesão também ao Garantia Safra. Coordenadora, obrigada pela entrevista. E os agricultores já podem fazer a sua adesão. Mais de um milhão de cotas foram disponibilizadas.